Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo e eu quero mostrar para vocês como anda o iPhone 6S nessas RC aí que a Apple está lançando, que é o 14.3, né? Lançou o RC1, depois o RC2, eu já estive testando no iPhone 12, não estou com ele aqui em mãos, mas quero falar a respeito dos resultados no iPhone 12 e também aqui no iPhone 6S. Sabendo que a versão final provavelmente vem na segunda-feira aí para todo o público geral. Quem recebeu essas RC, candidato a lançamento, que antes chamava-se GM, as pessoas que receberam eram aqueles que estavam ou estão no programa beta. Terminou o programa beta, segunda-feira chegou oficial, na verdade você, esta aqui já é oficial para quem está no programa beta. Não quero mais ficar no programa beta, exclui o perfil beta e acabou, você saiu do programa beta. Então eu quero conversar com vocês a respeito das coisas que estão acontecendo aqui no iPhone 6S, tá? Eu falei muito bem das últimas atualizações, pelo menos no iPhone 6S, 14.2 oficial, ele chegava a fazer até as 5 horas de tela, tranquilamente. Particularmente, eu gostei desta versão em modelos mais antigos de iPhone. No que eu estou testando, isso pode variar de aparelho para aparelho. Eu quero mostrar para vocês aqui a saúde da bateria desse aparelho aqui. 94% aqui, assim está já por muito tempo a 94%. Deixa eu voltar aqui, eu quero conversar com vocês a respeito desses gráficos. Aqui a cachorrada está atacada, aqui tem cachorro o tempo todo, tá? Nós amamos eles e eles gostam de latir, então deixa eles latir aí, vamos tocar para frente o vídeo. Então o que acontece aqui? Eu carreguei agora a uma hora atrás, a uma hora atrás, ele já está aí com 70%, tá bom? De bateria, mal usei, tá aqui. Se for calcular aqui, dá um pouquinho mais de uma hora, até porque este primeiro palito aqui menor, não é inteiro ele, tá? É só uma parte do tempo, mas enfim. Eu quero mostrar para vocês porque a Apple, ela se destaca muito no stand-by. Mas olha aqui o que está acontecendo com o stand-by nessa RC. Você consegue ver ali, ó, a queda, a queda, ó, ele veio numa queda meio que reto aqui. Então isso não é normal em aparelhos da época. Até nos mais antigos isso não é normal, como o iPhone 6S. Então você vê aí que ele, no stand-by de ontem para hoje, ele consumiu mais de 10% de bateria, sendo que um iPhone aí normalmente consome 1, 2, 3% de bateria. Com saúde da bateria aí 90%, 89, 87. Isso aí é 3% no máximo. Então ele consumiu mais de 10% em stand-by. Então isso aí não é bom. Eu consegui fazer, nesse tempo aqui, eu consegui fazer duas horas de tela com o aparelho. Duas horas, foi duas horas de tela que eu estou fazendo com o aparelho. Então assim, o consumo está muito elevado, tá? Eu estou colocando ali, está girando em segundo plano. Eu ativei aquela opção de excluir aplicativos que não são usados frequentemente só para testar. Então ele está trabalhando em cima disso. Quando eu finalizei aquele outro teste, eu não tinha ativado essa opção. Eu ativei agora justamente para ver como é que o sistema em geral vai se comportar. Como eu disse, os testes que eu estou fazendo. Nos demais, assim, aplicativos, redes sociais, notificações, está tudo normal. Não estou tendo problema nenhum com nada. A questão aqui é a drenagem da bateria, que está muito rápido, está drenando muito rápido. E o aparelho está aquecendo muito. E o interessante, não sei se eu posso chamar isso de interessante, é que isso está acontecendo no iPhone 12 também. Eu fazia oito horas, oito horas e meia, nove horas de tela. Eu estou fazendo doze horas com o iPhone 12. Seis, desculpa, doze horas, bom se fosse, né? Estou fazendo seis horas de tela com o iPhone 12. Então, tanto no iPhone 6S quanto no iPhone 12, essa RC não está legal. Eu não estou, assim, dando um veredito, dizendo não presta para geral. Porque tem muitas pessoas dando feedback positivo. Eu sempre costumo dizer, quem sabe eu fui a bola da vez. Porque sempre tem alguém premiado. Nunca vai ficar 100% para todo mundo. Mas nos dois aparelhos que eu testei, no iPhone 6S e no iPhone 12, é o mesmo problema, o mesmo relato. Tipo, notificações, conexões, tudo bacana. Sem lag, sem nada. Mas aquecimento. O iPhone 12, desde quando eu tinha pegado ele, não tinha visto aquecimento. Peguei no 14.2, usei 14.2, depois atualizei 14.2.1. E agora, na RC 14.3, ele resolveu aquecer e eu perdi aí duas horas de tela. Aqui, eu perdi três horas de tela. Mas o vídeo é esse. Como eu disse, eu não estou dando um veredito final, porque muitas pessoas estão dando feedback positivo. Então, se você está usando a RC, deixa seu feedback aí, tá? Como está no seu aparelho. Espero que seja só comigo. Espero que eu seja o premiado dessa vez, tá bom? Segunda-feira, nós temos aí, então, o lançamento da oficial. Creio eu. Mais tardar, quem sabe, pode ser terça. Mas tudo indica que é segunda-feira. Conta com o seu like. Vamos chegando ao final de mais esse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.